Mesmo que não haja frutos na videira Mesmo que não haja flores no jardim Nem chovão na terra, nem a épa cresça Há um Deus no céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ao mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim E louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei É o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Mesmo que o fundo da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas do corral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz Ou na guerra Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto me vê E quando aqui na terra eu desaparecer Então eu aceito Mas assim o meu louvor encerra Louvarei ao Senhor Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor É o meu salvador, Ele é meu Senhor Ele é rei Comparei ao Senhor, na alegria ou na dor Comparei ao Senhor, Ele é meu salvador, Ele é meu Senhor Ele é rei Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador e Redentor, amém? Glória a Deus Vamos adorar o nosso Deus com as nossas ofertas, amém? Amém, Jesus Amém, Jesus Glória a Deus, amém Aleluia 385 do nosso cenário 86, 386, perdão Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problemas que pudesse impedir o noscer do sol e a esperança E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus Aleluia Aleluia Boa noite, irmãos Deus abençoe a todos, os visitantes, Deus abençoe, meu irmão está ali Sua esposa, Deus abençoe, né? Todos os irmãos Irmão Danilo E a irmã Gabriela Deus abençoe, né? Maravilha Visitantes aqui do irmão Nilson, né? Deus abençoe, nosso precioso irmão O irmão Isaac está chegando Então, muito bom ter eles aqui Sei que hoje a gente anoiteceu chuva, né, irmão Zacarias? Mas isso é bom para levar Que essa chuva leve as enfermidades Leve as doenças, leve Covid Leve o mal, né? Do nosso caminho, né? Que Deus possa mandar uma chuva de bênção aqui hoje também Sobre cada um de nós, né? Amém? Então, ó A única coisa que você precisa fazer é isso Somente Crer É só isso que Deus pede para você Então, vamos cantar Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Somente Crer É só isso que você precisa Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Somente Crer Crer Creio Creio Senhor Nada temer 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 Tudo é possível Somente Crer Amém 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 Ele está aqui para te ajudar Amém 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 ele tem um projeto o projeto de Deus é o seguinte a raça humana se perdeu todos os homens estavam perdidos e nós sabemos que no pecado original foi um derramamento de sangue a virgem ela sangrou e por ter sangrado não é? ali naquela hora foi um derramamento de sangue tá certo? e aí sem derramamento de sangue não há remissão de pecado Deus fez um projeto salvaria o homem através do derramamento de sangue de um inocente de um cordeiro Deus não se encontra em nenhum lugar a não ser através do projeto que ele fez que foi através da morte de um inocente lá no Éden ele matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva e ali estava mostrando que aquele cordeiro que ele matou para vestir aquele casal ele iria fazer uma saída para o povo que desejasse escapar da destruição que está vindo sobre o planeta então ele mostrou isso lá mostrou isso quando o povo saiu do Egito mate um cordeiro coloque o sangue no umbral das portas e o anjo da morte passando ele não a morte não entrará ali tá certo? e foi exatamente isso que fez quem estava fora morreu os primogênitos morreram quem estava dentro daquela casa o anjo da morte via que algo tinha morrido ali então ele passava por cima certo? logo em seguida o próprio Deus fez dentro do ventre de uma mulher chamada Maria um corpo aquele corpo foi criado por Deus o corpo em que Deus habitou chamou-se Jesus e ele ali era o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aquele cordeiro lá de Adão o cordeiro de Abraão o cordeiro que morreu todos os cordeiros que morreram ali era apenas uma figura uma representação do que Deus ia fazer mas Deus mostrou no Antigo Testamento que ele não tem encontro com homem nenhum a não ser através do derramamento de sangue não adianta você achar que Deus vai aceitar uma adoração e um louvor fora da maneira que ele idealizou para ser eu como pastor você como servo de Deus tem que entender que Deus tem uma maneira provida por ele ele tem uma maneira que ele proveu tem o nome que ele deu para que ele fosse adorado tá certo? então quando perguntaram ali no Antigo Testamento né Moisés disse quando o povo perguntar quem foi que me enviou ele disse diga que o eu sou te enviou ele não tinha dado o nome ainda ele apenas estava dizendo que ele era o eu sou ou seja eu sou é um verbo que está indicando que Deus é sempre presente eu sou ele não era e nem foi ele é ele ainda é o mesmo ontem hoje eternamente quando ele disse o eu sou estava tentando mostrar para a raça humana que ele nunca deixou de ser Deus aí agora ele vem e faz um corpo humano chamado Jesus e mora dentro dele o Deus pai porque quando você vê pai filho e Espírito Santo entenda meu irmão pai porque criou e é o criador e aí agora aquele pai faz um corpo e chama de filho aí o pai vem e mora dentro o pai que estava no filho que era Jesus aquele corpo morreu para sangrar porque Deus é Espírito amém e agora o pai estava no filho um corpo que ele criou e depois aquele pai que sempre foi Espírito disse não deixarei vocês ófã voltarei para vós volta na forma de Espírito que ele sempre foi o corpo o corpo de Jesus a finalidade dele hoje é é o Cordeiro de Deus que está fazendo intercessão agora por cada nome que Deus colocou no livro livro da vida do Cordeiro enquanto o último nome não a entrar Jesus tem que ficar lá intercedendo por esses nomes que estão no livro da vida do Cordeiro quem são pastor Lopes essas pessoas eu não sei como é que nós podemos saber quem são essas pessoas essas pessoas serão chamadas pela pregação da palavra porque Deus deu a Bíblia para que os seus filhos se manifestasse amém então essas pessoas que estão com seu nome no livro da vida do Cordeiro é exatamente a mensagem que nós estamos anunciando chamando essas pessoas você prega para todos para que todos venham ouvir mas quem vai te convencer não é o pastor Lopes não sou eu se você for uma pessoa pré-ordenada por Deus pré-destinada por Deus para ouvir essa palavra você irá se manifestar amém isso é o que a Bíblia diz que toda natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus como é que os filhos de Deus irão se manifestar na palavra amém aí veja a cartas é para filhos de Deus a Bíblia é para filhos de Deus é todo mundo que carrega a Bíblia que vai no arrebatamento não não é como eu sei que eu estarei no rapto verifique se sua vida está pautada na Bíblia verifique se sua vida como é que você está vivendo se você está vivendo de acordo com as escrituras ou de acordo com os ditames do mundo então faça agora né uma uma um exame veja como é que eu estou diante de Deus eu sou um cristão verdadeiro ou eu sou apenas um frequentador de igreja porque há alguma diferença entre você frequentar uma igreja e você ser um cristão um cristão um cristão é ser semelhante a Cristo ser igual a Cristo não é assim? então não se engane Deus vem dar a sua palavra agora sei que Satanás ele criou um sistema chamado religião e na religião as pessoas estão dentro do sistema sistema religioso voltou? fica aí Roberto agora você você fica aí agora de cartigo o bichinho isso é gente boa demais olha vocês estão entendendo? então o meu desejo aqui é que a gente esteja pregando para filho de Deus agora vamos ver Paulo pregando uma carta sabe uma carta que está lá em Efésios você sabe qual é a sua posição no corpo de Cristo? você precisa saber que você tem que estar posicionado no corpo de Cristo por favor principalmente os meus visitantes que eu respeito e amo né é um prazer recebê-los aqui mas por favor observe o que está escrito na Bíblia a palavra que nós vamos pregar aqui sem querer ofender ninguém mas veja a palavra aqui o que diz aqui Efésios capítulo 1 vamos ler aqui Efésios para você aqui que está hoje a noite entender como isso não é a vontade de um homem se você sair daqui hoje entendendo um pouquinho claro que não vai dar para abordar todas as coisas é somente uma reflexão mas olha aqui Efésios capítulo 1 Paulo vamos até o 4 não é e até o 5 Paulo aposta de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus a vós graça e paz da parte de Deus vosso pai nosso pai e da do Senhor Jesus Cristo bendito Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor em caridade e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo por si mesmo segundo o beneplasto da sua vontade para louvor e glória da sua graça pelo qual nos fez agradáveis a si no amado amém que o Senhor Jesus ele acrescente vida a sua palavra assim eu te peço Senhor amém e amém podeis sentar irmãos podeis sentar veja começa aqui uma carta a igreja de Éfeso a igreja era uma igreja madura ela não era como a igreja de Corinto na igreja de Corinto tinha muitos problemas tinha irmãos que confiavam em línguas na igreja de Corinto tinha irmãos que confiavam nos dons e era um problema muito sério porque aonde tem os dons há problema mas a gente sabe que dom não leva ninguém no arrebatamento e nem salva ninguém dom de acordo com Romanos capítulo 9 e 11 é sem arrependimento e Deus dá a qualquer um aqui na carta de Efésios Paulo está falando para uma igreja madura uma igreja que sabe a sua posição no corpo porque a coisa pior que existe é você estar dentro da igreja e não saber quem você é você vai para a igreja simplesmente por ir por frequentar uma igreja mas você tem que sair daqui e entender que Deus não quer que você seja assim você tem que saber e entender porque é que você vai para a igreja o que é que você vai ter que encontrar na igreja simplesmente dar seu dízimo e dar dinheiro para pastor faça isso não Deus não chamou você para você fazer isso não dar dinheiro para pastor não é isso que a gente está aqui atrás não eu estou aqui para dizer a você que eu quero que vou preparar você para você ter um encontro com Jesus para você ter um encontro porque dinheiro vai ficar tudo aí vai ficar carro vai ficar dinheiro vai ficar casa vai ficar tudo não se engane não se engane estamos aqui para nos preparar para ter um encontro com Deus nos ares amém então estão aí pregando e o negócio do povo aí é dinheiro 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 e vão ficar com um bocado de dinheiro no banco e perdido mas aí você vem aqui para a palavra e diz Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus se for da vontade de Deus pela vontade de Deus porque todos que estão aqui vem pela vontade de Deus não é pela vontade do pastor Lopes não é pela vontade do padre não é pela vontade do papa não é vontade não é pela vontade de Deus se Deus predestinou você e na vontade de Deus ele te viu antes da fundação do mundo para você estar sentado em regiões celestiais na presença de Deus você vai ficar aqui você vai ver que tem palavra você vai ver que haverá mudança na tua vida se não não tem jeito porque aqui ó Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus Paulo não tinha a sua própria vontade Paulo não estava ali pela vontade dele porque se fosse pela vontade de Paulo você sabe onde é que Paulo estava? perseguindo os cristãos matando os cristãos aí Deus vem cruza o caminho de Paulo e diz não Paulo eu não te chamei para isso não eu vou te mostrar agora Ananias o quanto esse homem tem que sofrer por mim aí pega Paulo um perseguidor e faz dele um perseguido porque quando você vem para a verdade não se importa que você vai ter inimigo e os inimigos do homem é o da sua própria casa porque quando você vem para a palavra você não vem para fazer o seu desejo você não vem para fazer a sua própria vontade então os inimigos do homem serão da sua própria casa mas você pode saber que você vai estar dentro da vontade perfeita de Deus então que todos me deixem que todos me abandonem a única coisa que eu não quero é aquilo que Davi disse Senhor não tire teu espírito de mim não tire teu espírito de mim é isso que eu quero é isso que você quer adianta você estar rodeado de gente perdida e você junto com ele não é melhor você estar sozinho mas estar com Deus não é melhor você estar só do que estar rodeado com um bocado de gente perdida não é? porque quem vem para Cristo tem que aprender a ir para o deserto tem que aprender a saber que quando Deus chama um homem leva para o deserto para que você dependa dele no deserto não tem água no deserto não tem alimento para que ali o povo entenda eu sou o teu provedor quem está com Deus vai sempre para o deserto mas você vai ver que não vai faltar nada para você porque você vai aprender que Deus é o teu provedor é ele que te dá trabalho é ele que te protege de covid é ele que te protege de tudo no deserto no deserto você está entendendo? por isso está aqui Paulo pela vontade de Deus aos santos opa quando ele diz Paulo aposta pela vontade de Deus aos santos opa essa carta não é para incrédulo essa carta é para pessoas que já nasceram de novo essa carta é para aqueles que são santificados para aqueles que já tiveram o que? uma renovação interior porque o que é ser santo é ser limpo e separado para o serviço no antigo testamento é assim você era limpo pelo sangue e aí você entrava ao serviço do Senhor agora você entende porque que ninguém pode vir aqui adorar a Deus se não houver uma limpeza o que é que te limpa nessa noite? o sangue e o que é o sangue pastor Lopes? o sangue é a vida que estava em Jesus e quando ele estava no Calvário ele disse está consumado então o sangue é o Espírito Santo que saiu de Cristo e agora voltou lá em Pentecoste e aí santifica o adorador você está entendendo? por isso que Jesus antes de voltar ele disse de voltar na forma de Espírito fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder o Espírito Santo vem e entra em você para te dar poder para que pastor Lopes? ora irmão você nasceu no mundo falando mentiras vivendo de maneira irregular fazendo coisas que desagradavam a Deus o Espírito Santo vem para te dar poder para você vencer o mundo para dar poder para você curar enfermos ressuscitar mortos fazer tudo isso para isso é a palavra para os santos quem é santo? existe alguma igreja santa? não existe igreja santa não existe igreja santa existe um Deus santo na igreja não é uma igreja santa não existe porque aqui é feito de pecadores todos vocês nasceram do sexo me diga aqui quem foi que não nasceu do sexo aqui então são pecadores por representação nasceu de um coito do teu pai com a tua mãe então você é um pecador por isso que Davi disse em pecado fui gerado e iniquidade me concebeu minha mãe e Davi sabendo que ele tinha sido nascido de um sexo do pai e da mãe dele ele se achou que ele era um pecador então quando você olhar para a raça humana todos se extraviaram e destituídos estão na presença de Deus não há um que seja e diz assim eu sou santo não existe você nasceu do sexo tem um umbigo aí nasceu de uma mulher de um pecado de um coito bestial do seu pai e da sua mãe você é um pecador por representação por isso que eu digo sempre olhe para o seu umbigo olhe para o seu umbigo que você nasceu em pecado não fique olhando para o pecado do outro não olhe você tem uma cicatriz no centro do teu corpo a gente tem mania de olhar para o umbigo dos outros não é? não é irmão Zacarias? olhar o defeito do outro olha para o teu umbigo que você também nasceu naquela condição pecador falando mal dos outros fofoqueiro não é? e aí vai por aí aí precisa não precisa do Espírito Santo para limpar isso como é que eu posso me limpar da minha natureza se não tiver o Espírito Santo de Deus por isso ele prometeu ei, fique em Jerusalém olha o que era Pedro olha o que era Pedro sem o Espírito Santo valente cortou a orelha de mal fugiu quando todo mundo estava atrás de Jesus olha o homem que sem o Espírito Santo ele é um covarde por natureza fugiu todo mundo cadê o povo que seguia Jesus que veio ele fazendo milagre fazendo tudo precisou ser santificado você sabe quando foi que os você sabe quando foi que os discípulos vieram se converter? lá em Pentecoste nenhum era convertido andando com Jesus curando enfermo limpando leprosos ressuscitando morto mas nenhum era convertido nenhum era convertido aí Deus disse Jesus disse para Pedro quanto te converteres? prega isso para os teus irmãos Pedro só foi convertido depois que ele recebeu o Espírito Santo você sabe quando é que você vai ser convertido? ou convertida? quando recebeu o Espírito Santo não pastor mas eu estou na igreja há muito tempo mas olha a classe de vida que você está carregando aí porque quando você recebe o Espírito Santo a tua vida é transformada não é pastor que vai mudar não pastor não muda ninguém não o que muda é o Espírito Santo quando chega na tua vida você vai ver que você vai ter nojo das coisas que o mundo te oferece porque você recebe uma natureza diferente não adianta personificar aqui religião não adianta você estar dentro de uma igreja e você se enganando você precisa nascer de novo entregar a tua vida a Jesus e dizer Senhor eu quero esse Espírito para me mudar mudar a minha natureza a carta é para os santos você já recebeu o Espírito Santo aí? quem não recebeu corra para receber que nós estamos aqui é para dar mesmo o Espírito Santo a você pregar para você aqui hoje à noite porque está aqui santificado é limpo e posto ao lado ao serviço amém irmãos? então veja Paulo não está falando para o povo do mundo estava falando para o povo de Deus aqui aí ele diz a voz graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não se confunda aqui eu preciso explicar isso bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus parece que Jesus é uma segunda pessoa parece que Jesus é um segundo Deus olha o que Paulo estava dizendo bendito o Deus e Pai se é Pai se é Pai é porque Jesus foi filho foi ou foi? mas não é que Jesus é uma segunda pessoa não o Pai criou Jesus criou aquele corpo e chamou o nome do menino será chamado Jesus e ali o que foi que aconteceu aconteceu com aquele corpo chamado Jesus o Pai morou dentro o Pai morou dentro daquele corpo olha por isso que ele diz bendito o Pai Pai é o que cria é o que gera Pai amém? por isso que ele diz o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus você não pode ser abençoado fora de Jesus você não pode sentar em regiões celestiais fora de Jesus não pode porque Deus só vai olhar para uma coisa Jesus ele não olha para Roberto não olha para Nilson Lins e nem olha para mim ele olha para Jesus Jesus na forma de Espírito Santo e aí quando eu tenho o Espírito Santo e eu estou sentado em regiões celestiais sei que o poder do Espírito ele vai agora e comissiona a sua igreja e diz ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura limpai os doentes expulsai os demônios curai os enfermos e fazei tudo mas para isso para isso o Espírito Santo tem que vir sobre você e isso é tão bom irmão Nilson que isso credencia a igreja verdadeira das demais porque se o Espírito Santo está aqui e nós estamos sentados em regiões celestiais os sinais tem que seguir as curas tem que acontecer os milagres tem que suceder não é só conversa fiada de pastor não porque ele tem que passar exatamente os sinais tem que seguir amém irmãos? porque está aqui estamos sentados em regiões celestiais você crê que nós estamos sentados aqui em regiões celestiais? amém? e aí olha deixa eu só falar algumas coisinhas aqui para você agora eles estão dirigindo posicionando os crentes Cristo unicamente se encontra com o crente o crente só pode adorar a Cristo se ele estiver posicionado em Cristo amém? então Deus não aceita qualquer adoração quer ver? como Deus não aceita determinada adoração Caim e Abel foram adorar Deus aceitou o culto de Caim? não mas aceitou de Abel? aceitou o que Caim ofereceu? fruta o que Abel ofereceu? derramamento de sangue cordeiro Deus não aceitou esse culto mas aceitou o de Abel por quê? porque o de Abel tinha revelação e era o projeto derramamento de sangue Caim tem muita gente que disse foi porque a Eva comeu a maçã fruta esse aqui é um culto caimita Deus nunca vai receber isso nunca foi comida de maçã não nada disso mas Deus recebeu o culto de Abel por quê? porque foi derramamento de sangue amém? disse eu disse aqui para os meus visitantes por que que foi derramamento de sangue? eu vou lhe dizer aqui por quê por que que ele não aceitou o culto de Caim se tivesse sido maçã ele tinha aceito o culto de Caim então não foi fruta não foi nada disso e por que que ele aceitou o culto de Abel por que houve um derramamento de sangue ali puft e agora Deus tinha que vir e pagar o preço porque você paga com a mesma mesma moeda então ele aceitou o culto de Caim por que sangue pastor Lopes? a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todas as alimárias olha aqui ó aquela primeira virgem que era a Eva ela simplesmente deu ouvido a serpente a serpente era como um homem e ela introduziu em Eva uma virgem quando é introduzida por um homem ela sangra primeiro contato com o homem ela sangra quando ela sangrou aí foi derramamento de sangue agora você entende por que que Jesus teve que vir de uma virgem? você entende agora por que que ele tinha que vir de uma virgem? a primeira virgem que foi Eva derramou sangue com a serpente e depois se entregou a Adão e ali agora você entende por que que Jesus tinha que vir de uma virgem sem contato sem contato com o sexo ei Jesus Cristo veio do sexo Jesus agora entenda Jesus veio de uma virgem não foi pelo sexo amém? não veio da maneira que você e eu vimos então todos são pecadores por que vieram da onde? vieram da mesma maneira permissiva lá do princípio do Gênesis todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus todos todos você veio do sexo? veio de um coito animal do seu pai com a sua mãe levando lá para o Gênesis que foi o pecado original Jesus agora vem de uma virgem não pelo sexo e ele derrama o sangue dele para pagar o preço que foi derramado lá no Gênesis vocês estão entendendo agora? por que que você precisa receber o Espírito Santo? porque a vida que estava em Jesus o Espírito Santo porque a vida está no sangue a vida está no sangue se eu cortar o meu pulso aqui e o sangue sair eu morro não é? por isso que está escrito lá em Levístico não coma nada com sangue porque a vida está no sangue vocês estão entendendo? e aí Jesus Cristo vem agora e derrama o seu sangue para pagar o seu e o meu pecado vocês estão entendendo agora? por isso que agora ele diz bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual já nos abençoou em Cristo Jesus você está abençoado em Cristo Jesus vem o que? o poder que estava em Cristo agora vem sobre a igreja você se lembra? que quando Jesus estava aqui antes de derramar o sangue e ele deu poder ao povo para ir pregar e curar e enfermo e limpar os leprosos aí os discípulos chegaram e disseram assim Ei, Senhor nós estamos aqui felizes porque até os demônios nos submetem ele diz não vos alegreis porque os demônios nos submetem não é vocês? alegreis porque os vossos nomes estão escritos no livro estão escritos no céu amém irmãos? então agora você está compreendendo aqui hoje à noite o que é aqui aonde nós podemos nos reunir irmão Márcio Deus está aqui nesta hora Deus está aqui porque ele diz assim ó eita o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo aonde é que você recebe bênção? é na igreja? não não é na igreja você recebe a bênção em Cristo você recebe sua cura em Cristo veja se a Bíblia está dizendo que é na igreja que você recebe o que é que diz aí? vou ler de novo para você ver ó vou ler de novo aqui 3 bendito e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em está dizendo aí que é na igreja aonde é que você tem bênção espiritual aonde é que você tem cura aonde é que você tem mudança de vida aonde é? em Cristo e o que é Cristo? a palavra tem como você ser abençoado fora da palavra? não tem porque Cristo é no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo é a Deus e o verbo se fez carne o verbo é a palavra se fez carne para quê? para ele morrer no teu lugar e devolver para você de novo o caminho da árvore da vida para dar a você de novo o quê? a vida eterna mas tem que ser em Cristo não é no tabernáculo se você vem aqui para crer nessa tabernáculo nessa igreja você está perdido se você vem aqui crendo nessa igreja você está perdido você tem que vir aqui para crer na palavra não vem aqui por causa do pastor não vem aqui por causa de irmão vem aqui por causa da palavra se aqui não tem palavra procure outro lugar pode ir para outro lugar se não tiver palavra aqui não fique comigo procure um lugar onde você vai se preparar para sair aqui da terra procure um lugar para você ter um encontro com Jesus porque a Bíblia está dizendo aqui que ele nos abençoou ora, estando em Jesus por isso que nós estamos tendo aqui cura de câncer cura de covid cura de enfermidades cura de pragas doenças por quê? porque nós já estamos em Cristo agora se não tiver em Cristo aí você vai ver a igreja fechada aí pastor com medo de abrir porque está com medo de covid é verdade com medo de covid pastor com medo de covid meu amigo se eu estou aqui sentado em regiões celestiais em Cristo Cristo diz pelas suas pisaduras fomos curados ele já disse isso em Isaías 53 eu vou ter medo de covid aqui se Jesus diz que nós já fomos curados é tudo passado ele já te abençoou ele já te salvou ele já te justificou ele já te santificou ele já te glorificou é tudo passado agora você tem que receber isso você tem que tomar posse disso amém igreja? não é bom não saber disso olha aí mas isso é para eleito amém isso é para eleito irmã isso é para eleito Gabriela viu irmã Gabriela irmão Danilo é para eleito isso é para eleito por isso que eu não estou aqui não tenho preocupação dessa igreja checheia não tenho porque eu sei que nem todo mundo vai querer ouvir essa verdade o povo que é aqui quer eu chegar aqui para você e pregue aqui prosperidade dinheiro, fama eu lá estou atrás disso eu quero é fazer eu quero é sair eu quero dinheiro graças a Deus eu sei que você tem tem alguém passou fome aqui hoje tomou seu cafezinho almoçou merendou vai jantar quando chegar em casa tendo que comer e que vestir assim diz o senhor com isso contentai-vos agora fica pedindo dinheiro para construir para lá vai procurar outro vai pintar macaco com peito fino você está entendendo? não seu lugar aqui nessa igreja não tem esse lugar para isso aqui não eu quero estar eu vou ter que responder diante de Jesus com o que eu estou pregando eu quero o senhor me capacite para colocar esse povo lá para colocar esse povo para ter um encontro contigo para colocar esse povo para te adorar para te exaltar para reconhecer que o senhor é Deus reconhecer que o senhor é Deus é isso o propósito de existir aqui essa igreja não é encher isso aqui de bode não que o problema das igrejas é os bode deixar as cercas cair no lugar das ovelhas ficar os bode aqui estão vamos puxar os bode aqui não não existe pior coisa do mundo que a que crente bode crente bode é aquele que dá coice em tudo que ele vê na frente já viu bode eu não sei se vocês sabem o que é bode do interior mas pensa num bicho nojento não é irmão jacarico conhece bode conhece e você sabia quem é que leva as ovelhas para o matadouro um bode o bode vai na frente o bode e aí quando chega bem pertinho do cantinho que as ovelhas vão entrar para o matadouro sabe o que o desgraçado faz ele pula e as ovelhas continuam tudinho e o bode desgraçado fugiu deixou as ovelhas tudinho isso é o tipo de determinados pastores bode vendo as ovelhas indo para o matadouro tudinho para o matadouro ele pula ele pula e pula lá fora e as ovelhinhas tudo desperdidas é olha aí como é irmão o bode é eu não acredito não é aonde o bode come e nunca amarra a planta oh bicho até a saliva é desgraçada sabia disso não está vendo aí o que é bode então não nós queremos livrar disso aqui mas aqui nós estamos aqui ó olha como isso aqui tudo é irmão tudo isso aqui é uma predestinação Deus olhou para você e sabia que você está aqui nesse culto hoje Deus sabia que você está aqui hoje está te dando a oportunidade de você beliscar tua consciência e você parar hoje à noite e diz epa peraí o que é que eu estou fazendo o mundo está caindo aí os pedaços está certo política deu um milívio está uma bagaceira religião piorou amém aí tem gente nojenta em tudo que é canto aí se matando por causa de dinheiro Israel sendo atacada agora pela comunidade árabe então já faz 75 anos que Israel está constituído como uma nação o que é que está faltando agora para Jesus voltar nada tudo está aí amém está esperando que a sua igreja chegue a perfeição para tirar daqui levar o povo para isso aqui porque está aqui olha a promessa é a Efésios capítulo 1,3 como também nos elegeu nele ele te elegeu nele quando foi que Deus te elegeu quando foi que Deus te escolheu Zacarias quando foi foi agora na época que Zacarias nasceu hoje já é um senhor de idade gordinho aí com a irmã Jonadarque ali que nada Deus escolheu o senhor muito antes da fundação do mundo ele sabia que no dia que ele cruzasse o teu caminho com essa palavra o senhor iria se converter olha o que é que a Bíblia diz aqui isso é predestinação ele diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fossem o que? peraí Deus chama a sua igreja para andar na bagaceira Deus chama a sua igreja para o povo andar e tudo aí fazendo coisa errada não a Bíblia está dizendo que Deus te elegeu para você ser santo te elegeu para você ser separado te elegeu para você ser uma testemunha dele aqui na terra te elegeu para ele te usar ele te elegeu para te fazer assim ele não te elegeu para você ser como o mundo é como o mundo está andando Deus chamou a sua igreja verdadeira para influenciar o mundo mas o que foi que aconteceu agora dentro das igrejas o mundo influenciou as igrejas não é uma miséria não isso quando na verdade irmão Danilo a igreja é para influenciar o mundo mas olha eu posso ser sincero aqui eu posso falar umas coisas vocês vão ficar aborrecidos comigo não no mundo tem homossexual e nas igrejas no mundo tem ladrão e nas igrejas no mundo as mulheres estão tudo nuas e nas igrejas por aí vai vai vendo aí quem foi que influenciou a igreja influenciou o mundo ou o mundo influenciou a igreja mas o que você está vendo aqui pela palavra Deus te chamou para que? Ele te elegeu antes da fundação do mundo elegeu nele elegeu nele e ele disse sede santo porque o senhor vosso Deus sou santo e sem santificação ninguém verá a Deus mas eu posso me santificar como pastor Lopes recebendo o Cristo em você porque eu posso te batizar em nome de Jesus mas nunca eu posso te batizar com o Espírito Santo qualquer pastor pode batizar você nas águas mas João disse eu vos batizo nas águas para o arrependimento mas no meio de vós há um que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo quem era esse? Jesus Cristo é o único que pode batizar com o Espírito Santo é ele pastores podem batizar aí nas águas em nome do Pai e do Filho e em nome de Jesus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é batismo católico e não batismo cristão batismo cristão é em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, Filho e Espírito Santo vocês estão entendendo? ele te elegeu nele antes então antes da fundação do mundo ele sabia que nós estaríamos aqui ele sabia sabia que ia haver este culto sabia que vocês estariam aqui para ouvir agora cada um está ouvindo mas aqueles sinceros irão se manifestar não estou chamando ninguém para seguir a mim para seguir a Bíblia para seguir a palavra aquele que crer e for batizado será salvo mas quando é aí como é que isso acontece? isso acontece por predestinação predestinação mostra o teu destino o teu destino eleição mostra de onde você é ele te elegeu te elegeu antes ou seja na mente eterna de Deus tudo se processou naquela mente eterna e ele te viu não é que ele escolheu um para ir para o inferno e outro para ser salvo não não é assim Deus ele viu antes de acontecer todas as coisas o começo e o fim durante na mente eterna dele ele ia ver quem iria no começo por isso que ele é o princípio e o fim o alfa e o ômega durante aquele princípio de tudo quando ele foi estava criando na mente dele ele viu cada ser humano que ia rastejar sobre a face da terra e viu cada condução que você bem aqui iria aceitar ele ali antes de você fazer isso na mente dele ele te elegeu ele te elegeu porque ele sabia que você ia ficar com ele e aí outros vêm vão 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 não termina os dias aqui sem ele e aí não é que ele escolheu esse para ir para o inferno não ele deu a oportunidade a todos agora como ele é infinito e soberano ele sabe que quem durante esse período do início e do fim iria ficar com a palavra e como ele é deus é eterno e conhece tudo ele colocou o nome desses que iriam ficar com ele em um livro e ele está fazendo intercessão por esses que ele previu que ele viu antes do fim e colocou o teu nome no livro da vida do cordeiro não é que ele te escolheu para você ele te escolheu porque viu que você iria ficar com a palavra ele não escolheu para as pessoas para ir para o inferno não mas ele viu ele viu antes quem seria e quem não seria amém porque é o seguinte nós estamos aqui dentro de dimensões três dimensões que você está aqui hoje à noite atrelada luz, tempo e matéria luz, tempo e matéria as primeiras três dimensões nesse período de luz, tempo e matéria sem me preocupar com a ordem correta está certo você está aqui luz aqui luz, tempo você demandou um tempo para você sair da sua casa e chegar aqui então você está atrelada a tempo e matéria é aquilo que você palpa pega essas são as três dimensões a quarta dimensão é a ciência a ciência se eu ligar aqui uma parede de televisão aqui dentro tem vozes aqui dentro tem imagem então a ciência você capta através de um tubo de imagem a ciência descobriu que você capta essas imagens que estão aqui no ar como esse celular se eu ligar aqui tem uma rede wi-fi está no ar e ele capta isso isso é a quarta dimensão a quinta dimensão é para onde vão os sujeitos que se perdem os perdidos isso é a quinta dimensão a sexta dimensão é para onde vão os salvos sai daqui crendo na palavra morreu aqui de covid vai para a sexta dimensão e a sétima dimensão é onde Deus está o trono amém então nessa dimensão de tempo luz matéria e ciência Jesus vem nessas dimensões e derrama o seu sangue derrama o sangue nessa dimensão está certo? nessa dimensão agora entenda aqui por que é que estão matando estuprando adulterando roubando fazendo tudo que coisa e parece que não acontece nada por que toda a raça humana está se beneficiando do sangue que foi derramado na terra porque Deus ele predestinou um dia para por fim a tudo isso e parece que não tem nada acontecendo estão roubando matando destruindo estuprando e um bocado de coisa parece que nada acontece mas vai acontecer porque ele escolheu um dia para por fim a tudo isso e todo mundo está sendo beneficiado com aquele sangue de Jesus que derramou ali a prostituta o adulto o homossexual está todo mundo sendo beneficiado com isso no dia em que o sangue o sangue sair da terra que é espírito santo aí não vai ter mais misericórdia aí não vai existir mais sangue essa dimensão aqui vai ficar desprotegida os demônios vão tomar de conta não tendo sangue do profiliatório e nem mais nada que impeça a ação do diabo vai aqui entrar nas pessoas e comer a carne dessas pessoas vivas por isso Deus olha para o sangue o sangue então você aqui hoje à noite ainda há sangue no profiliatório e o sangue o que é? Espírito Santo e o que é o Espírito Santo? o próprio Deus que vem da sua vida a você amém? e nós somos o que? tabernáculo e habitação do Deus vivo desta hora vocês estão entendendo? então ele nos elegeu nele muito antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor irrepreensível não quer Deus não quer você andando de qualquer jeito não quer ele te dá o Espírito Santo e você vai ver e eu vou lhe dizer aqui uma coisa irmão quando Deus te dá o Espírito Santo você não precisa você não precisa de ninguém que está dizendo isso é errado e isso é certo não o próprio Espírito Santo dentro de você vai te incomodar naquela ali o próprio não precisa estar aqui o pastor dizendo irmão você não precisa não pode cortar cabelo irmão você não pode vestir roupa de homem não precisa estar dizendo isso não está na Bíblia o Espírito Santo vai te incomodar agora se você não tem você vai achar isso besteira e vai continuar 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 e no final aí é que está o final que é ruim né o final por isso que eu digo irmão Nilce não é quem começa é quem termina o próprio Davi disse assim senhor mostre-me o teu o meu fim porque não foi todo mundo que saiu do Egito que entrou na terra prometida foi não morreu todinha aquela turma todinha morreu Deus levantou uma outra geração e aí não é quem começa na mensagem se ali é nós estamos no terceiro êxito aí morreu um bocado aqui vai morrer e está morrendo você não está vendo não aí um bocado morrendo mas não é quem começa e tem muitos que dizem assim ó eu sou veterano e eu disse ixi os veterano não entrou nenhum nem o profeta nem nem Moisés entrou e aí tem muita gente que diz assim ó eu tenho 40 e tantos anos de mensagem vixe porque eu sou novinho eu quero estar na geração dos novos não é? tem gente que se orgulha porque tem não sei quantos anos estou falando do meu irmão aqui não porque isso aqui é enfim é tem uns que mas tem uns que vão ficar Josué Caleb também saiu foi um pouco mas entrou né? mas foi bem pouquinho vocês estão vendo que é pouquinho mesmo só tem está vendo irmão Nilson? aí fique aí fique na sua vamos chegar lá aí meu tempo já foi embora e eu nem comecei mas deu para entender mais ou menos como é que entra a eleição predestinação salvação através do sangue a igreja tem que ser santificada pelo derramamento de sangue de Jesus você foi eleito nele antes da fundação do mundo né? não é homem aqui forçando você a estar dentro de uma igreja não você precisa nascer de novo como disse Jesus você precisa receber o batismo do Espírito Santo amém? agora fica a critério de cada um o meu desejo aqui é botar todo mundo lá eu quero estar lá todo mundo para sair daqui olha aí irmão qual é o nome do senhor aqui irmão? Marcos eu ouvi dizer há muito tempo atrás quando eu era criança que funcinheira se colocava em cachorro olha eu já sou de 60 anos e eu sempre cachorro valente você igual estava funcinheira hoje está todo mundo de funcinheira vai para lá não quero ir lá vivendo um negócio desse nem respirar a gente consegue mais não é não Marcos? tem que andar com isso aí obrigado com isso aí e é um mundo maravilhoso todo mundo está gostando disso aqui eu quero é sair daqui não presta mais não aí Jesus querendo te dar vida nova uma vida nova ó aqui tem hospital aqui tem cemitério aqui tem covid tem tuberculose tem câncer tem um que não presta mas Jesus vem para te tirar daqui ele vem para te tirar daqui que eu não estou satisfeito com isso aqui você está? eu quero é sair aí o povo fica dizendo aí não, mas eu vou para o primeiro mundo onde é o primeiro mundo? é a Europa a Europa está mais rasgada do que isso aqui eu vou para os Estados Unidos Estados Unidos está mais quebrado que isso aqui o primeiro mundo é para onde você e eu estamos indo para aquela Jerusalém Celestial aonde ele Abraão disse eu estou procurando a cidade cujo artífio e construtor é Deus e não é homem não vamos para lá? e vamos orar vamos pedir a Deus aqui para nos dar sabedoria Senhor Jesus dá sabedoria a todos os meus irmãos visitantes os irmãos que já estão daqui nós queremos estar preparados vem iluminar o entendimento do nosso coração vem tirar todos os empecilhos eu coloco essa igreja em tuas mãos nos ajude Senhor a chegar a esse nível de fé Pai estamos agradecidos aqui pelo lindo presente o irmão Nilson aqui obrigado pelo presente que ele recebeu da bicicleta azul levaram aí a motinha do meu irmão precioso aí onde ele trabalha ali tem gente boa gente honesta sabe? fizeram uma vaquinha ali todo mundo e fizeram isso porque ele é querido lá viu? que fosse também um safado ninguém vai querer ajudar safado não e aí foi ajudado porque é gente boa que não prestasse né irmão eu ia dizer assim ó alevaram foi tarde mas como a pessoa é gente boa é honesta sabe? trabalhador Jesus eu agradeço por essas pessoas e eu peço cada pessoa que contribuiu para ajudar o teu filho que o Senhor abençoe que o Senhor prospere os caminhos e que acima de tudo o Senhor disse que nem mesmo um copo d'água que seria dado a um desses teus pequeninos de maneira nenhuma perderia o seu galardão e agora esse povo irmão Nilson não foi o povo que te abençoou não foi você que abençoou o povo Deus deu oportunidade para essas pessoas serem abençoadas porque está escrito que nem um copo d'água que for dado a um desses meus pequeninos de maneira nenhuma descerá perderá o seu galardão então pai cada um que ajudou meu irmão tenho certeza que naquele grande dia não é por obras que nós somos salvos mas o Senhor falou isso todas as vezes que fizeste a um desses meus pequeninos fizeste a mim e eu estou crendo assim abençoa o povo que fez isso abençoa aqui a família do irmão Roberto pedindo oração pelo seu virginho irmão Jardel torceu o tornozelo que o Senhor vá ali e faça ali o alívio a cura do tornozelo do irmão Jardel pai abençoa todos os meus irmãos aqui nesta noite obrigado por este culto sei que foi uma reflexão breve não deu para descer mais mas era só até aqui abençoe nossos visitantes o Danilo a irmã Gabriela o irmão Danilo a irmã Gabriela aqui guarda esse casal protege eles de todo mal que eles possam também receber o teu espírito a tua unção a tua salvação a revelação eu te peço entrego todos nós em tuas mãos ajuda nossas casas afasta a enfermidade eu invoco o poder do teu sangue sobre cada um de nossos familiares cada um dos nossos parentes eu os entrego em tuas mãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo obrigado Senhor e agora eu vou despedir o povo três minutinhos para oito horas é o momento do toque de recolher é o que o homem está dizendo aí e nós vamos obedecer então vamos ficar de pé irmãos para nós iremos para casa olha então que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor Ele te dê a paz em nome de Jesus Cristo amém aperte a mão do seu irmão deseja a Ele a paz do Senhor quarta-feira se Deus permitir estaremos aqui de novo às dezoito e trinta um grande abraço fique com Deus foi muito bom muito bom estar aqui com vocês louvado seja o nome